Olá! Em sessão realizada por videoconferência, a Corte Especial do STJ manteve a prisão preventiva de uma desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, investigada na Operação Faroeste. A prisão foi mantida pelo relator ministro Og Fernandes pelas atividades ilícitas terem continuado mesmo após o início da operação, que apura a venda de decisões judiciais para favorecer a grelagem de terras no oeste da Bahia. Já outra desembargadora do TJ Baiano investigada na mesma operação, ficará afastada pelo prazo inicial de um ano. A Corte afirmou decisão tomada pelo ministro Og Fernandes, que justificou a necessidade de afastamento após ter acesso a diálogos gravados que demonstraram o envolvimento da magistrada com a organização criminosa e a venda de sentenças. E mais um desembargador, dessa vez do Tribunal de Justiça do Tocantins, foi afastado das funções. A decisão também foi tomada na Corte Especial. O magistrado é investigado por suposta venda de decisões judiciais, além de lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Para o ministro Og Fernandes, que já havia decretado o afastamento do magistrado em abril, a medida é necessária para não haver obstrução das investigações e permanência do desembargador na atividade criminosa. Agora, mudando de assunto, morreu em Brasília, aos 99 anos, Evandro Gueiro Sleite, primeiro presidente do STJ. Ele foi ministro do extinto Tribunal Federal de Recursos e participou ativamente do processo para a criação do STJ. O atual presidente do tribunal, ministro João Otávio de Noronha, declarou que a morte de Gueiro Sleite é uma perda irreparável para toda a comunidade jurídica. Gueiro Sleite deixa esposa e filho. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima.